Sabe pra onde foi, gente, a equipe do Bem na Hora? Pra Buritama, aqui na região de Araçatuba. Famosa pela prainha, a gente foi até a cidade pra conhecer dois projetos que ajudam a estimular nas crianças o valor de ser um cidadão de bem. Esses projetos são desenvolvidos em escolas municipais e auxiliam na conscientização para a defesa do meio ambiente, para a importância da alimentação saudável e estimulante. É muito legal, é muita solidariedade. Quer ver? O primeiro exemplo vem da Escola Municipal Castro Alves, em Buritama. Esses alunos estão descobrindo desde cedo a valorizar o meio ambiente. Eles têm apenas cinco anos e, liderados pela professora Ana, plantam e cuidam de uma horta repleta de ensinamentos para a vida. Cada aluno trouxe uma garrafa pet e terra e a professora cedeu sementes e os adubos. O resultado já começou a aparecer. Eles amaram. Todos os dias os pais vêm e conversam comigo, Ana, eu precisei fazer uma horta em casa, porque eles amaram, eles querem eles plantarem, eles aguarem. Então, eles falam que eles vão comer a verdura que foi plantada, porque eles vão ser mais saudáveis lá na frente. Então, tudo o que eu explico para eles, eles chegam em casa e passam para os pais. E os pais, eles mandam recado para mim, pelo WhatsApp, me falando o que foi que aconteceu. É muito grande esse trabalho que eu estou fazendo. O projeto desenvolvido aqui forma, além de bons alunos, cidadãos conscientes. As garrafas pet, que poderiam estar poluindo a natureza, ganharam aqui o papel de vaso. E o que é cultivado será colhido pelos próprios alunos e vai virar uma bela salada. Você está plantando o quê? Alface. E por que é importante plantar? Para a gente poder ficar forte. E o que você tem que fazer para a sua planta não morrer? Para agir, tem que colocar adubo. Eu plantei uma planta normal, sem frutas, sem fio, nenhum tipo de vegetal. Puxa, agora... Está crescendo e está bem bonita. Está bonita a sua planta? Está. E quando ela ficar bem grande assim, você colher ela, você vai fazer o quê? Eu vou colher e vou fazer uma salada. Você gosta de salada? Gosto, com tomate, com outros vegetais. O prazer de ver os alunos aprenderem na prática o valor dessas atitudes causa na professora um sentimento de dever cumprido. Eu sinto feliz porque a minha responsabilidade é transformar cidadãos do bem. E eu estou sentindo que meus alunos vão ser cidadãos dos bens. Que amanhã, depois, eles vão poder ter um futuro melhor. Mas isso com os meus ensinamentos também. Agora estamos na Escola Maria do Carmo Cunha-Guerbas, também em Buritama. Aqui os alunos estão aprendendo a importância de se falar sobre meio ambiente através de uma cartilha de desenho. Em cima do projeto Reciclava, a gente trabalha muitos outros temas. No caso aqui, nós temos o projeto na sala de aula que a gente desenvolve toda semana, duas páginas, onde tem temas que a gente debate, temas, como eu estou falando, o tempo que vai uma garrafa para diluir no nosso planeta. Daí fala o que acontece se for essas garrafas para o rio, com os animais. Então, é deixar eles conscientes do prejuízo do lixo que pode reciclar, estar juntando e passando, porque tem muita gente que recicla. A família está trabalhando em conjunto com a escola. Então, a gente trabalha com os alunos, eles chegam em casa, divulgam o trabalho da escola com as famílias. As famílias também se conscientizam disso, começam a juntar as embalagens e eles trazem para a escola. E aqui, eles participam da confecção. Eles ajudam a confeccionar, porque aqui eles aprendem e podem chegar em casa e ensinar a mamãe. Então, não vai jogar mais garrafa no lixo esta sala, porque eles viram que o trabalho ficou bem bonito. Quando o trabalho sai do papel e vai para a prática, a mensagem da importância de se preservar o meio ambiente fica ainda mais clara. Este puff aqui, que eu estou sentado, ele foi confeccionado com garrafas PET trazidas pelos alunos de casa. Para se fazer este puff, são necessárias 36 garrafas. E mais uma vez, os alunos se envolvem diretamente no projeto. Da arrecadação de garrafas até a montagem dos puffs. Nós precisamos trabalhar essas atividades com esses alunos nessa idade, até eles estão no segundo ano, nós começamos desde o primeiro. Então, esse projeto é do primeiro ou quinto ano. Porque a criança começa a se conscientizar desde pequena. Então, é mais fácil você trabalhar uma criança do que um adulto hoje, não é? Eles têm que levar isso com eles. Então, a gente está fazendo esse trabalho, nós temos esse projeto, né? Estamos desenvolvendo juntamente com as crianças para que eles tenham consciência de que temos que salvar o nosso planeta, temos que cuidar da nossa natureza. O projeto dos puffs ainda tem mais um benefício e que vai além da conscientização para a defesa do meio ambiente. Todos os móveis serão doados para o lar São Camilo de Leles, que cuida de 33 idosos em Buritama. Nesses dois projetos que acabamos de conhecer, existe espaço para tudo. Da valorização da natureza, da alimentação saudável e ainda sobre o poder da solidariedade. E aí